Ah, esse amor, esse amor vai me matar Ah, esse amor, esse amor me faz sofrer Ah, esse amor, esse amor quer me esquecer Para nunca, nunca mais lembrar de você Você brincou comigo, você me maltratou Você brincou com essa paixão Hoje eu não quero mais sentir o seu calor Vou te arrancar de dentro do meu coração Você brincou comigo, você me maltratou Você brincou com essa paixão Hoje eu não quero mais sentir o seu calor Vou te arrancar de dentro do meu coração Vai, esse amor, esse amor vai me matar Vai, esse amor, esse amor me faz sofrer Vai, esse amor, esse amor quer me esquecer Para nunca, nunca mais lembrar de você Você brincou comigo, você me maltratou Você brincou com essa paixão Hoje eu não quero mais sentir o seu calor Vou te arrancar de dentro do meu coração Você brincou com essa paixão Você brincou comigo, você me maltratou Você brincou com essa paixão Hoje eu não quero mais sentir o seu calor Hoje eu não quero mais sentir o seu calor Vou te arrancar de dentro do meu coração Ah, esse amor, esse amor vai me matar Ah, esse amor, esse amor me faz sofrer Ah, esse amor, esse amor quer me esquecer Para nunca, nunca mais lembrar de você Ah, esse amor, esse amor, esse amor, esse amor Sou Sou Amor passageiro Que tá passando Por sua vida Sou Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me fechar agora Só agora ou outra mais O Nunca mais O Nunca mais Se você quiser me fechar agora Só agora ou outra mais O Nunca mais O Nunca mais O Nunca mais A Nunca mais Nunca mais Pensando, por sua vida, sou, 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 uma saudade, que nunca mais, será esquecida, se você quiser me fechar agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me fechar agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me fechar agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. É tão gostoso dançar. É tão gostoso dançar. Eu sei, eu sei, é tão gostoso dançar. Dá uma paradinha, 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 dá uma mexidinha, mexidinha, mexidinha. É tão gostoso dançar. Vem, 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 vem. Vem cá, vem, 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 é tão gostoso dançar. Vem, é tão gostoso dançar. Vem, é tão gostoso dançar. Eu sei, eu sei. É tão gostoso dançar. Vem, 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 vem. Vem cá, vem, 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 é tão gostoso dançar. Vem, 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 vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você E a frente do balancê, balancê, balancê e balancê Alô, potência! O galer está gostando de dançar, o lê-lê, o lá-lá-lá, o lombar não chega para ficar. Bailão gostoso, você dança pra valer, bailão gostoso, vai até o amanhecer. O galer está gostando de dançar, o lê-lê, o lá-lá-lá, o lê-lê, o lá-lá-lá, o lê-lê, o lá-lá-lá, o lê-lê, o lá-lá-lá, o lombar não chega para ficar. O lê-lê, o lá-lá-lá, a camarinha está gostando de dançar, o lê-lê, o lá-lá-lá, o lombar não chega para ficar. O lê-lê, o lá-lá-lá, a camarinha está gostando de dançar, o lê-lê, o lá-lá-lá, o lombar não chega para ficar. O lê-lê, o lá-lá-lá, a camarinha está gostando de dançar, o lê-lê, o lá-lá-lá, o lombar não chega para ficar. Bailão gostoso, você dança para valer, bailão gostoso, vai até o amanhecer. O lê-lê, o lê-lê, o lá-lá-lá, a camarinha está gostando de dançar, o lê-lê, o lá-lá-lá, o lê-lê, o lá-lá-lá, o lombar não chega para ficar. O lê-lê, o lá-lá-lá, a camarinha está gostando de dançar, o lê-lê, o lá-lá-lá, o lombar não chega para ficar. O lê-lê. O lê-lê, o lê-lê, o lê-lê, o lê-lê, o lê-lê, o lê-lê, o lê-lá, o lê-lê, o lê-lê, a camarinha está gostando de dançar, o lê-lê. Balança, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho é danante pra balançar Balança, mas não cai, só Deus pode parar O aviãozinho é danante pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho é danante pra balançar Balança, mas não cai, só Deus pode parar O aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho O aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho O aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho O aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho O aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau